Você chegou, na hora que eu mais precisava Soprou a minha mão, acendeu o meu viver E viu apenas o meu amor, eu disse, tome sem querer Juntou a sua, com a vontade de comer Você chegou, na hora que eu mais precisava Soprou a minha mão, acendeu o meu viver E viu apenas o meu amor, eu disse, tome sem querer Juntou a sua, com a vontade de comer Música Doidinho, doidinho por você Doidinho, doidinho por você Eu vou na sua, com a vontade de comer Dovido muito que o meu amor apareça E desse jeito, me enlouqueça E desse jeito, me enlouqueça Doidinho roxo, me enlouqueça E tá saindo por nós ainda, doido muito que o meu amor apareça E desse jeito, me enlouqueça E desse jeito, me enlouqueça E desse jeito, me enlouqueça E desse jeito, desse modo, dessa maneira É dia, é de noite, é a vida inteira O tempo todo, todo o tempo até virar bagaça Vira não, nosso amor é de ácido Vira não, nosso amor é de ácido E sobe e desce e desce e leve Aí se me bate o mônico, a gente gosta, gosta Doidinho, doidinho por você Doidinho, doidinho por você Meu coração já batido na cabeça Eu grito muito que outro amor apareça E desse jeito me enlouqueça E desse jeito me enlouqueça Doidinho, roxinho, viru E tá saindo de mazinha da conta Eu vi o meu e a jauna da conta E desse jeito me deixa maluca E desse jeito me deixa maluca Desse jeito, desse modo, dessa maneira É de dia, é de noite, é de maneira O tempo todo tem pra ter de amar O nosso amor é de aço O nosso amor é de aço O sobe, desce, vira e mexe, leve e traz E se me baixa de onde for, a gente gosta, gosta O nosso amor é de aço E sobe, desce, vira e mexe, leve e traz E se me baixa de onde for, a gente gosta, gosta O nosso amor é de aço E sobe, desce, vira e mexe, leve e traz E se me baixa de onde for, a gente gosta, gosta E se me baixa de onde for, a gente gosta Nós trocamos de olhar e nasceu nova ilusão Ficamos bem pra dançar, ficamos a conversar Se a terra não gostava, eu já enfatizava Com você quando dançava, pensei logo em me beijar E não devo um compromisso, mas eu venho e só por isso Eu vou deixar de amar E não devo um compromisso, mas eu venho e só por isso Eu vou deixar de amar Eu quero ter seu amor Eu quero ter seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ter seu amor O seu amor Oi! Oi! Quando o fogo terminou Eu notei, você notou E a paixão Tudo voltando pra sair Gritando por aí Que o amor me veio Nós dois, nós dois lamentos Esquecemos a aliança Descei logo em me beijar E não devo um compromisso, mas eu venho e só por isso Eu vou deixar de te amar E não devo um compromisso, mas eu venho e só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ter seu amor O seu amor vai vir Eu quero ser um amor Eu quero ser um amor A CIDADE NO BRASIL 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 Correr atrás do teu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal